Stormcrawl me deixa muito ansiosa, mas se me perguntam qual foi um dos momentos que me deixou mais ansiosa, eu nem preciso pensar muito pra responder. O Cosmopunk no Intermundos. Nossa, fui muito tenso, mas agora que todo aquele estresse com o Cosmo já passou, resolvi investigar algo que tem me deixado muito intrigada de uns dias pra cá. Como o Cosmopunk, o principal vilão de Stormcrawl, conseguiu sair do jogo direto pro Intermundos. Vamos então examinar. O Cosmopunk apareceu no Intermundos com a sua mania chata de fazer discursos e sua cara de pau. Vilões adoram fazer discursos. Depois que vocês saíram do game, tudo piorou pra mim. É difícil ser um vilão sem heróis por perto. Eu até tentei novos hobbies, como fazer escultura em sabonete e escrever em grão de arroz. Mas de dentro da tela eu aprendi que... Eu juro que já tá acabando. Ele trouxe presentes muito suspeitos pro Neo e pra Glinda e enganou todo mundo com elogios. Até mesmo eu, que estou sempre certa, caí na armadilha do Cosmo como um patinho. E pensei que ele realmente havia se transformado numa pessoa legal. De qualquer forma, isso já tá no passado. Até porque no final, eu venci o Cosmo e mostrei pra ele que eu também posso votar contra vilões. Tá bom, tá bom. Vou parar de falar de mim e mostrar pra vocês o que realmente interessa. Vocês me venceram dessa vez. Mas eu ainda vou votar. E a gente vai tá aqui te esperando, Cosmo. Como esse espertão saiu do jogo. Primeiro, pensei que poderia ser um plano mirabolante de todos os vilões que ficaram bravos pela Glinda, o Neo e o Tyron terem saído do jogo. E por isso, resolveram eliminar eles aqui no mundo real pelo Cosmo Punk. Mas, depois de pensar muito e pesquisar um pouco mais sobre vilões, vi que essa ideia talvez fosse doida demais até pra mim. Então, pensei um pouquinho mais. Segundo, pensei na possibilidade da chata da Mabel ter descoberto tudo depois de tanto perseguir a gente querendo descobrir o segredo de Stormcrawl. Achei que ela poderia ter roubado o Letrocon, se teletransportado por intermundos e desconfigurado alguma coisa por lá que fizesse com que algum portal fosse aberto pro Cosmo. Mas, depois de pensar um pouco, cheguei à conclusão de que a Mabel não conseguiria fazer isso tudo sem a gente descobrir. Com o fracasso dessas duas ideias, percebi que eu tava viajando e que precisava pensar mais fora da caixinha. Até que cheguei numa terceira possibilidade. Depois de refletir muito, me lembrei de uma coisa que aconteceu e passou batido por todo mundo. Antes do aparecimento do Cosmo, Electra, a criadora de Stormcrawl, apareceu no Pirandela e fez uma revelação horrível. Que Stormcrawl acabou. O quê? Acabou de ganhar mais um prêmio como o melhor jogo do ano. Que susto. Eu achei que ela fosse... Mas, de fato, chegou a hora do fim. Do fim. Do fim das atualizações semanais. Electra, o que vai acontecer com o Stormcrawl? Vocês não entenderam ainda? O Stormcrawl vai ser deletado. Essa notícia mexeu com os ânimos de todo mundo. Mas, graças a um bolo feio feito pelo Kairon, ela desistiu de excluir o jogo. Então, a minha teoria é... Quem abriu o portal pro Cosmo foi a própria Electra. Ela desistiu de excluir o jogo, mas já teria começado a configurar a exclusão de Stormcrawl. E quando voltou atrás na decisão, Mugong Game mexeu com os ânimos do Cosmo. Que na tentativa de se salvar, veio pra vida real. Ou seja, o Cosmopunk saiu do jogo por um erro da sua criadora. Faz super sentido, né? Agora eu preciso ir, porque o Muggy já tá fazendo bagunça no quarto. Tchau, pessoal! E não se esqueçam de se inscrever no canal.